Como você está encarando esse ano em relação às pessoas? Você percebe que cada um de nós tem um compromisso com as pessoas? Ah, você acha que só tem compromisso com os seus familiares, com as pessoas do seu dia a dia? Com as pessoas da sua convivência profissional? Não, não. A nossa responsabilidade é muito maior. E eu queria que você entendesse um princípio fundamental para que sua vida seja melhor. Um princípio fundamental para que você não abra mão de ser o que você tem que ser. Não abra mão de viver o que você tem que viver. Muitas vezes a gente não assume um posicionamento em relação a coisas que deveríamos assumir. E então a gente perde oportunidades e não faz um legado. Preste atenção nesse vídeo, ele vai te abençoar. Por hora se inscreve no meu canal, toca aí no sino, para que todos os dias você seja lembrado que tem um vídeo novo para você. Todo dia eu estou aqui produzindo um vídeo para abençoar a sua vida. Hoje, quero ler com você, Mateus, no capítulo 5, versículo 16. É o sermão da montanha e Jesus diz assim, Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que cada um de nós tem um protagonismo na vida. Nenhum de nós nasceu para ser coadjuvante em tudo. Cada um de nós tem um papel que se nós não cumprirmos, não será feito da maneira que Deus gostaria que fosse feito. Cada um de nós tem um papel a cumprir, que talvez não seja cumprido por ninguém, se nós não o fizermos. E é diante disso que Jesus vai dizer, Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. O que Jesus está dizendo? Ei, brilhe, apareça, seja relevante, seja importante, seja diferencial. Deixe um legado, deixe uma influência, deixe um resultado, deixe uma informação, deixe uma instrução, deixe uma transformação no mundo. Cada um de nós tem um chamado para ser relevante em alguma coisa. A pessoa mais simples do mundo, ela precisa ser relevante dentro daquele ambiente onde ela está inserida. Existe alguma coisa que se ela não fizer por alguém, ou por um grupo, ou por um país, não será feito da maneira que deveria, ou talvez nem seja feito. Às vezes, uma pessoa que trabalha numa atividade simples, mas ela muda o coração de uma pessoa, e essa única pessoa que ela transformou, vai mudar uma geração. Lembra quando André levou Pedro a Jesus? André leva Pedro, mas Pedro se torna o líder da igreja para os judeus. Ele leva, e o outro faz uma diferença. Alguém levou Spurgeon a Jesus, alguém levou Finney a Jesus, alguém levou Billy Gunn a Jesus, alguém levou Whitefield a Jesus. E quem leva essas pessoas a Jesus, muitas vezes não tem a noção de que vai impactar uma geração, um século inteiro, uma história, através daquela pessoa para a qual você fez a sua luz brilhar. Ele diz assim, brilhe a luz de você, gente dos homens, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser importante, você nasceu para fazer diferença, você não pode achar que você é mais um. Portanto, se você não sabe ainda aonde você vai brilhar para fazer, então faça da melhor maneira tudo o que você faz, faça da melhor maneira o que você pode, faça da melhor maneira cada coisa, por quê? Porque você não pode se entregar a mesmice, ao comum, ao medíocre, você não nasceu para mediocridade. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo não é você, você não é todo mundo. Lembra como a tua mãe falava, quando você falava assim, ah, mas todo mundo faz, aí tua mãe falava assim, mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Existe alguma coisa que na excelência das coisas que você vai fazendo, existe alguma coisa que vai fazer com que você impacte uma vida, ou um grupo de vidas, ou uma nação inteira, ou o mundo inteiro, e só você pode fazer isso. E aí ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam, para que vejam as suas boas obras. Muitas pessoas dizem assim, não saiba a mão direita que fez a esquerda, não saiba a esquerda que fez a direita. E elas interpretam que ninguém tem que saber o que elas fazem de bom, não é isso que esse texto está dizendo. Quando a Bíblia diz, não saiba a sua mão direita que fez a esquerda, ou o contrário, o que a Bíblia está dizendo é, ei, para de ser um marqueteiro pessoal, para de ser alguém que quer aparecer. Não faça as coisas para os outros só por interesse, só por visibilidade, não é esse o caminho. Mas a Bíblia não está dizendo que você não pode demonstrar claramente o que você faz, e por causa de que você faz, e por causa de quem você faz. Quando você faz algo em nome de Jesus, e para a glória dele, e inspirado por ele, e dominado por ele, as pessoas percebem que Cristo faz diferença. Então ele diz, assim brilha a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Não as suas palhaçadas, não os seus erros, não os seus pecados, não as suas fragilidades, mas as suas boas obras. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O texto está dizendo que quando você brilha, Deus é glorificado, que quando você brilha, Deus é exaltado, que quando você tem vida com Deus, e você faz algo abundante, maravilhoso, as pessoas olham para você e notam Deus, olham para você e notam a igreja, olham para você e notam a palavra, olham para você e enxergam o Espírito Santo. Por isso, brilhe. Ah, mas eu não tenho estudo, brilhe. Ah, mas eu não tenho cultura, brilhe. Ah, mas eu fui machucado demais na vida, brilhe. Pare de dar desculpas para apagar o seu brilho. A glória de Deus que está sobre você. Esse é o ano de você brilhar. Brilhe. Que Deus te abençoe. Brilhe.